Quando ele está na 3ª, não é? Não libera ninguém daqui. Se eu curtei, a paz me desceu, a luz é maturada. Meio na criança, a luz é maturada. Eu sei que a luz é que eu vou ter a chamanha, a chamanha, a chamanha. Não é? 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 O que é isso? 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 Abertura 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.